Jornal da noite Eu sou o aventurero O mundo me importa pouco Quando uma mulher me gosta Me gosta a pesar de tudo Me gostam As altas e as chapaditas As placas e gordas e as chiquititas Solteiras e viúdas e divorciaditas Me gostam as chatas de caras bonitas E por isso vim aqui cantando com a minha canção Eu sou o aventurero Puritito coração Me rai a Deus O mundo me importa pouco Llego dime o que quero Sou orado, bom amigo Vacilador mais sincero Eu jogo Baraja e se paramear O mesmo le tomo tequila, mezcal O mesmo le bailo, tango, jambal O mesmo le bailo, que tango, cumbal Também un jarraba que algum cha-cha-cha Também bailo, merengue, salsa e tudo Eu sou o aventurero e o suegro Eu sou o aventurero e o suegro Eu respondo que se traem as suas hijitas Me las cuide, sim senhor Oh, muchachos Eu sou o aventurero Eu sou o aventurero O mundo me importa O mundo me importa pouco Quando uma mulher me gusta Me gusta a pesar de todo A mi me gustan Me gustan Todas A nosotros Também Eso Nos gustan Las altas Y la chaparita Las placas Y gorlas Y las chiquititas Salteras Y viudas Y divorciaditas Me canta Las chatas De caras bonitas Se les suena Que no sean celosas Me canta Las chatas Bocores Balosas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero De vacilador E por eso Ten el alma De trovador Y bohemio Eu sou o aventurero Buenas noches Mamacitas Aí nos vemos Ay, la, la, la 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 Aventurero Dios Yo soy Buenas noches